Numa Distribuição, Europa Filmes. Um amor para recordar. O que é? O que é? O que é? O que é? Ele está aqui? Não. Você está assustado. Eu preciso fazer xixi. Isso é desculpa para tirar pra fora. Quem tem cerveja? Nós acabamos com elas na escola. E você já bebeu demais, cara. Eu tenho uma. Não está gelada, mas pode beber se quiser. É, mas para isso vai ter que sentar, implorar, rolar no chão e mexer o corpinho. Obrigada, Eric. Quando você quiser, querida. Vai ser demais, cara. Legal que eu pensei nisso. E vocês são os animais. Só porque ele é um novo. Ei! Você só falou besteira até agora. Por que não fica quieto? Ei! Pega a leca. O que está acontecendo com você? Ninguém te obrigou a ouvir. Jim! É. E se ele não vier? Quero voltar para a festa. Ei, Belinda, eu tive uma ideia. Por que você não volta sozinho? A conversa não chegou aí, Jim. Vê se se cuida, hein? É verdade. Eu já vi o cara tentar. E olha que ele não é bonito, não. Mas o mano aqui está pronto para mandar ver. Você topa, garotinha? Cai fora antes que machuque alguém. Essa doeu. Ei! Ele chegou! Ele chegou! Ele está vindo aí. Olha só o jipe safari do cara. Tô doido pra te ver voar. Oi. Oi. Bela camisa, otário. Está atrasado. Eu... Eu... Eu acho que eu marquei com você aqui às dez, cara. Então, seja pontual comigo, tá legal? Lembre-se disso da próxima vez. Se não lembrar... É a próxima vez. Ele... Ele é sempre assim? Sempre, cara. E aí? Pronto pra voar? Espera aí! Uuuuh! E aí? 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 E aí... E aí? Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Beleza. É o seguinte. Vai pular de lá, aqui dentro. E pronto. Entra pra galera. Beleza? Pronto? Tô. É? Então, vamos nessa, garoto. É moleza, cara. Eu vou colocar um junto. Isso é muito fundo? Sei lá. Vamos descobrir. Tá legal. Vamos nessa. Vamos lá. Caramba. Vamos lá. Vamos lá, cara. Você já pulou? Todo mundo já pulou. É bom estar bem alimentado. Como é que é? Pra hoje eu vou ficar namorando aí em cima. Manda louco. Pula no três. Um, dois, três. Oh, meu Deus. Droga. Que ele se machucou? Caramba. Será que ele se machucou? Que droga. Lander, desce aqui. O que aconteceu? Vamos lá, cara. Tim, ele tá bem. Lander, você tem uma coisa. Eu falei que eu tenho uma béssima ideia. Rápido. Ele morreu. Vamos tirar ele daí. Ele morreu. De pressa. Tem um carro aqui. Ele deve ter batido nele. Tim. Vai logo. De pressa. Cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça. Cuidado, cuidado. De pressa. Ei, quem está aí? Vai, vai. Que droga. Me ajudei aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos invasores. Mande um carro à patrulha. Descobriram a gente. Lander. Oh, meu Deus. Lander. Jay, vai fora. Me dá o braço. Me dá o braço. Eu peguei. Eu peguei. Oh, meu Deus. Vamos lá, gente. Vai, vai. De pressa. Escura ele. Aí. Lander. Vamos lá. Lander. Deus, eu falei para não fazerem isso. Aguenta aí. Shhh. Belinda, anda logo. Vamos. Entra logo. Eu dirijo. Ah, droga. Eu dirijo. Ah, droga. É. Ah, droga. Ah. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga! Oh, no! Perseguição perto do reservatório de água da fábrica de cimento. Unidades pedem apoio. Coloque as mãos no volante. Você sabe, mãe, a minha perna está doendo hoje. Não vai dar para eu sair. É melhor eu ligar para o seu pai. Não. Tá, eu não vou falar com ele. Nem pensar. Isso tem que acabar. Vocês precisam se entender. Você precisa de um pai. Sejamos gratos, pois um jovem foi salvo pelo Senhor. E rezemos pelas vidas dos outros envolvidos que provaram não estar no caminho da retidão. E rezemos pelas vidas dos outros envolvidos. E rezemos pelas vidas dos outros envolvidos. Dizemos pelas vidas dos outros envolvidos. Aunque você precisa de um pai que prende. Amém. E aí, a tua perna? Já tá legal. Eu não acredito que você foi preso. E o que disse a eles? Nada demais. Eu disse que saí pra curtir a noite, que acabei na fábrica de cimento e vi o Gepard. Tentei ajudar o cara, só que eu me apavorei e resolvi cair fora antes que levasse a culpa. Foi só isso. Eu tenho que te aplaudir. Você é o mestre Jedi do Papo Furado. Caramba, essa James Sullivan tem estilo. É. Usa esse vestido desde a quarta série. É, as tímidas podem surpreender. Quer dizer, ela pode atacar um mano aí meio que de repente. Sabe como é? Com uma ajeitada até que ela fique bonitinha, sabe? Belo suéter. Obrigada. Obrigada. Soube que andou bebendo na escola no sábado. Sorte sua, Gepard, ficar calado. Os donos da fábrica não deram queixa pela invasão. Pelo menos até hoje. Fiquei de lhe dar uma punição. Que que é? Vai me expulsar? Ainda não. Além de frequentar as aulas, vai ajudar na faxina da escola. Por dinheiro? Pela satisfação pessoal. Aos sábados, ajudará alunos carentes de outra escola. E finalmente participará da montagem do clube de teatro. A peça de primavera? Uhum. Está na hora de ter outro tipo de experiência. E andar com outro tipo de gente. Não apronte mais. Este é um aparelho simples, feito com invólucro plástico, um cabide e líquido corretivo. Alguém sabe o que é? Um localizador de estrelas. Isto é um localizador de estrelas, para ver estrelas e planetas a olho nu. Olha aí. Mercúrio e Júpiter são vistos sobre o horizonte a sudoeste, depois do pôr do sol. Aposto que dá para ver anjos voando no céu. É, existem algumas coisas que podem ser consideradas milagrosas. Einstein, quanto mais estudava o universo, mais acreditava no ser superior. Bom, se existe um ser superior, então... por que ele não te dá um suéter novo? Ele está ocupado procurando seu cérebro. Oh, Jim! Vai. É uma piada. É, tá bom. Vamos embora. Não posso. Vamos nessa. Tem que ficar. O diretor já saiu. Vamos zoar. Vamos lá. Vamos embora. Vamos? Vamos nessa. Vamos embora. Sei lá, mas... Ser faxineiro é bem a sua cara. É sério. Ah, que legal. Valeu, amigão. Valeu. Se vocês olharem o gráfico, verão que este cometa... Pronto. A gente se vê na escola. Olha, meus pais saíram. Se quiserem entrar... Qual é, Belinda? Não mudou nada. Eu sei. Eu sei. Eu só pensei que... Acabou. Tá. Tudo bem. Belinda. Tá. Bom dia, Landon. Landon. Acorda. Vamos. Anda, 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 anda. Acorda. É sábado. Não tenho aula. Orientação. Vamos tentar de novo, tá? Qual desses triângulos é equilátero? Este ou esse? O que você acha? Eu acho isso uma droga. Sabe, eu concordo. Oi. Você quer comprar uma rifa? É para computadores novos para a escola Jefferson. Não. Eu te vi com o Luis hoje. Eu sei que pode ser bem difícil, mas... Você pode tentar um método diferente. Vai visitar Clay Gepard? Acho que não. Não. Sabia que ele foi transferido do hospital para a clínica da rua Luke? É assim que você puxa a pápua? Se for, precisa treinar um pouco mais. Ninguém forçou ele a pular. Ele se sentiu pressionado. Como é que você sabe disso? Leu no seu livro precioso? Bíblia é sagrada. Por favor, não haja como se me conhecesse, tá bom? Acontece que eu conheço. Conheço muito. Estudamos juntos, na mesma escola, desde o jardim. Você é James Sullivan. Almoça na mesa sete. Não do lado dos espertos, mas na área dos auto-exilados. Só tem um único suéter. Anda olhando para os seus pés. Ah, e tem mais. Aos sábados, se diverte dando orientação. E anda com a turma do clube de astronomia. E aí, o que você achou? Tão previsível. Nada que eu não tenha escutado antes. Não liga para o que pensam de você? Não. Teste para a peça de primavera, 17 horas. Escuta aqui, qual é o seu problema, hein? A professora Garber tem uns peitos bem legais. Sim, essa. Valeu. Eu quero só te ver de maquiagem. Eu acho que vai ser bem legal. Volta em uma hora, tá bom? Não fura. Olha aqui, cara, eu vou te dar um conselho. Sugira amor, sublime amor, com aquela gata da Selena. Uma coisa assim meio... Maria! 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 O nosso musical de primavera deste ano é sobre uma paixão tórrida e metralhadoras. Escrito pelo nosso Ed Zimmerhoff com letra e música de Jamie Sullivan. Ele fala da vida de Tommy Metralha Thornton na Nova York da Lei Seca. É de talvez antes tarde do que nunca, Sr. Carter. Junte-se a nós. Claro. Agora vamos ver. Jamie será Alicia, uma cantora misteriosa de cabaré. Sally fará Caroline. Parabéns. Landon será Tommy Thornton. O quê? Não, não, não. Olha, eu não pretendo ser ator. Nem nada... Quando descobriu Tommy? Descobri o quê? Que estávamos apaixonados. Apaixonados? Ah... Amor... Melhor não se apaixonar por um cara como eu. Tarde demais, Tommy. Sou louca por você. Eu respiro e bebo esse amor. Você não? É... Eu... Eu não sei o que estou bebendo, boneca. Mas se é amor... Pode encher meu copo? Está atuando mal de propósito, Sr. Carter? Não. Sai naturalmente. Muito bem, turma. Vamos pro final. Ai, deu tudo certo. Você sabe que vai arrasar. Atuou muito bem. Legal. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Oi. Oi. Vai morrer se tentar? Vou. Sou jovem demais para morrer. Tá legal. Então não liga para as aulas e para os estudos, mas você curte a escola porque é popular e nunca mais vai ser. Isso é tão previsível. Você só impressiona seu próprio público. Tchau. 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 Uma ajuda ao próximo? Põe o cinto. Eu desisto. Obrigado. 42. 42? Como assim 42? 42 é ajudar quem não curto. Isso faz parte da minha lista de objetivos na vida. Tipo mudar de personalidade? Trabalhar um ano como voluntária, fazer uma descoberta médica. Isso é querer demais. Estar em dois lugares ao mesmo tempo, fazer uma tatuagem. E qual é a número um? Se eu te contasse, teria que matar você. Eu só vim ver se está pronto... Olha bem para mim, moça. Pronto? Só se for por meu enterro. Pronto para admitir seu amor, Tom Thornton? Suas palavras foram ouvidas. E não só por mim. Quando você entrou... Droga. Quando saiu da chuva e entrou no meu clube, não foi coincidência, foi? Nada nessa vida é coincidência. Meu amor, você sabe? Você é o único que me faz cantar. Oh, sim! Vem, professora Garber. Vai pôr o Eric em todas as peças, não é? Oh, sim! Eu vou pôr o Eric em todas as peças. Quer parar, cara? Para com isso. Você sabe que eu só tenho três semanas para decorar isso. Cara, mas nem que fossem três meses. Nem Deniro ia salvar isso, cara. Eu não escrevi a peça, tá? Ah, sim! Mas vai fazer um tremendo papel de otário diante da cidade, da escola, dos seus amigos... Eu não tenho opção. Quer me ajudar, por favor? Você sabe que eu estou só suando, não é? Eu vou estar na primeira fila na estreia. Pode apostar. Você é meu amigo. Eu vou até levar tomates. Valeu, cara. Landon, pode me ajudar com as compras? Tá, claro. Jamie. O que você quer, Carter? Eu te conheço há tantos anos e você nunca veio falar comigo. Preciso de ajuda com a peça. Landon Carter me pedindo ajuda? É. Tá bom. Vou rezar por você. Jamie, espera. Não, você precisa... É óbvio que você nunca pediu ajuda a ninguém antes, né? Oi, Landon. Sabe, um pedido desses requer... Bajulação e humildade. Não pode ser egoísta. E deve ser para o bem geral. E é para o bem geral. E Ed Zimmerhoff merece o melhor. Por favor. Tá bom. Mas com uma condição, Carter. Qual? Tem que prometer que não vai se apaixonar por mim. Isso não é problema. Tá certo. Então a gente se vê depois da aula. Falou. Landon Carter virá aqui? Ele é perigoso. Um arroaceiro da pior espécie. Eu sei. Mas e o perdão, pai? Lembra, nós dois concordamos que eu iria decidir o que fazer com o meu tempo e com a minha vida. É nele que eu não confio. Não em você. Não em você. Oi. Vai me deixar aqui fora a tarde toda? O que que é? Entra. O meu texto está lá no meu quarto. Eu já desço, tá? Pode ficar à vontade. Tá. É pouco provável. Nossa. Sinistro. Esse... Jesus. Não. O pai da Jamie. Olá, Sr. Carter. Soube que é o astro da peça da escola. Parabéns. Escuta. Obrigado por me deixar vir aqui ensaiar com a Jamie. Eu não deixei. Tem escola amanhã. Vamos deixar uma coisa bem clara, Sr. Carter. Pensa que não o vejo aos domingos de onde estou. Mas eu o vejo. Estarei no meu gabinete, aqui. Pronto? Estou. Vamos. Oi. E aí? E aí, tudo bem? Landon. Por onde andou? Por aí. Cheguei. Que que foi? Tudo beleza? Claro. Por quê? Que louca. Que que você veio fazer aqui? Eu pergunto a mesma coisa pra você. Vai me dizer que você costuma andar sozinha no cemitério à noite? Talvez. Aonde você vai? Vem ver. Tá bom. Que que é isso? Este é o meu telescópio. Construí quando tinha 12 anos. Dá uma olhada. Saturno. Que que é isso? Bem legal. É. Eu estou pensando em construir um maior pra ver o cometa Raikutaque. Ele vem na primavera e ninguém sabe quando volta. Ah, os milagres da natureza. Saki. Saki o quê? Que você curte essa parada. Essa parada? Eu tenho as minhas crenças. Eu tenho fé, mas você não tem. Não. Tem coisa ruim demais no mundo. Sem sofrimento não existe compaixão. É. Vai dizer isso para quem sofre. Ai, minha nossa. É por isso que eu adoro a primavera. Onde é que essas pernas se escondem no inverno, hein? Ela é uma vadia. Você está enganada. É a Virgem Maria. Nossa. Aí vem a nossa estrela. Oi, Carter. Te vejo depois da aula. Só nos seus sonhos. Hum. Cara, essa foi mal, hein? Oi. Cadê o seu suéter? Só você. E aí, seguibom. E aí, cara. Poxa, Jimmy. Abre a porta, por favor. O que você quer? Você está de mau humor. Deu para notar, é? Escuta, Jimmy. Eu queria saber se dava para passar as falas. Tá legal, mas só se ninguém ficar sabendo, não é? Bom, é que eu pensei em surpreender todo mundo com meu bom desempenho. Que podíamos ser amigos em segredo. É isso. É isso. Lê o meu pensamento. Ótimo. Agora leia o meu. É isso. Jamie, eu não posso ser seu amigo. Landon, olha. Eu... Eu achei que você tinha qualidades. Que tinha alguma coisa boa. Mas eu estava enganada. Me desculpa. É o inferno. Desculpa. Desculpa. James Sullivan, Cruz Vermelha, Clube de Astronomia de Teatro, Sonho, Testemunhar o Milagre James Sullivan, Cruz Vermelha, Clube de Astronomia de Teatro, Sonho, Testemunhar o Milagre Sabe a resposta? Eu sei que sabe. Tá, somos eu, você e a cesta. Formamos os três ângulos de um triângulo. Dá um passo pra frente. Agora continuo no mesmo ângulo entre você e a cesta? É. E você? Também. Então o que somos? Um... Triângulo equilátero? Isso, isso. Agora mostra um isósceles. Aí, dois lados iguais. Já chega. Vamos jogar. Tchau, tchau. 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 Eu vim pedir desculpas. Já pediu. Se sente melhor? Não. Me sinto péssimo. Sabe, eu achei que queria mesmo ser seu amigo. Mas agora eu não imagino porque. Não mesmo. Eu pulei uma vez. Eu me achava o máximo. Cheguei a dizer que... queria pular de barriga. E doeu? Pra caramba. Ótimo. A gente se vê na escola. Muito mais emoção espera por você. Me serve um trago, Joey. Você prometeu, Tommy. Ia acabar com seus trambiques. E prometeu me levar a Paris. Eu não vou ficar sentado vendo os magnatas ficarem ricos, tá certo? Vai por mim. Vai dar tudo certo. Já chega. Tá tudo terminado. Vai, vai pra ficar sua bebida, esse idiota. Tomara que você se afogue nela. Você deve ser a nova contratada. A cantora. Quer um conselho sobre ele? Fique bem longe. Esse cafajeste vai te arrumar muito problema. Eu não culpo você. Nem estou pedindo seu perdão. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Quando você saiu da chuva e entrou no meu clube... Não foi só coincidência, foi? Nada é coincidência. O seu rosto... Não me é estranho. Lembro de uma dama que eu conheci. Mas não era real, era um sonho. Fale dessa garota do sonho. Bem... Eu... Não me lembro. Eu só sei... Que você é linda. A música, a música. O sonho. Me ajude a lembrar. Canta pra mim. Não me lembro. O que você diz para mim Over and over and over again Então eu coloco meu dedo Back down E eu coloco Minha mão e pego Ser só seu, eu pego Ser só seu, eu sei Agora você é meu único Sing to me the song of the stars Of your galaxy dancing And laughing and laughing again When it feels like my dreams are so far Sing to me of the plans That you have for me over again So I lay my head back down And I lift my hands and pray To be only yours I pray to be only yours I know now you're my only hope I give you my destiny I'm giving you all of me I want your symphony Singing in all that I am At the top of my lungs I'm giving you all of me So I lay my head back down And I lift my hands and pray To be only yours I pray to be only yours I pray to be only yours I know now you're my only hope I know now you're my only hope É, maravilhoso. Oi, rapazes. Valeu. Oh, querido, foi inacreditável, que transformação. Foi ótimo, querido. Valeu, mas para com isso. Não vai chegar tarde. Tá, obrigado. Tá bom, tá. Ah, gostei de ver, você improvisou bem, hein? É, eu fiz o que deu. É, e como ator também não foi nada mal. Uhum. Eu tô indo, tá? Tchau. Falou. Landon, você foi maravilhoso. Obrigado. Landon, bom desempenho, filho. Você aqui? A sua mãe me contou. Você quer jantar comigo? Tô sem fome. Landon, não fujo. Aprendi com você. Ah, meu Deus. Olha só quem chegou. Não olha pra ele, não. Não fique encarando. Eu acho que ele não quer sentar com a gente. Todo mundo vai ver. É ruim pra sua reputação? O que você tá lendo? O sol é para todos. Vou ler os livros indicados pelo professor Hartman, de autores americanos contemporâneos. E quantos livros tem na lista? Um, cem. E depois vem os escritores britânicos e os europeus. E ler todos esses livros é sua prioridade? não, cem. Jamie, eu tô tentando, tá? Na verdade, eu sinto falta da sua companhia. Eu acho que você me inspira. Que papo furado. Que parte? Tudo isso. Bom, mas não é. Profe. Jamie! Jamie! Não tenho a menor ideia do que é ser amigo de alguém. Eu não quero ser só seu amigo. Você não sabe o que quer. Nem você. Vai ver, você só está com medo que alguém queira você. Por que eu teria medo? Porque senão não iria se esconder nos livros. Nem no seu telescópio. Nem na sua fé. Não! Não! Sabe por que tem medo? Você também quer ficar comigo. Ah, isso aí. Vamos levantar o astral aqui. Vamos lá! Dá pra baixar o som? Tô tentando trabalhar aqui. Qual é a sua? Cortou a onda desse robô aqui, hein? Ah, papo furado. Tô limpo, tá limpo. Porque o clube do Landon e do Eric está bombando. E o que vai ser? Oh, isso! Tá legal, tá legal. Não tá curtindo meu hip hop? Mas que porcaria é essa? A Jamie me prestou. Hum... Já tá até ouvindo o som da galera dela. Da galera dela? É... Aquela coisa de bíblia, de crucifixo, tipo... Buzine se você ama Jesus. Ela não é assim. Bom, é que... Bom, a Belinda... Ela achou que aquele seu beijo na Jamie foi realista demais. Escuta, qual é a tua? Não tem mais tempo pros seus amigos de verdade, é isso? Sei lá, cara. Cansei deles. Tô cheio de fazer sempre a mesma coisa. Essa garota mudou você e você nem notou. Tá, a Belinda disse isso também? Não. Eu disse. Você. Eu. O que é isso? Um presente. Obrigada. Bom, a gente se vê na escola. Tá bom. Senhor Carter. Tchau, reverendo. Tchau, reverendo. Tchau. Tchau, reverendo. Tchau. Jamie... Rapazes como ele... Eles têm... Têm expectativas. Sabe que as regras aqui não vão mudar. Tudo bem. Pode não ligar para minha opinião. Mas devia considerar a de Deus. Acho que ele quer que eu seja feliz. É só um suéter, pai. Vou fazer o jantar, tá bom? Falei com seu pai hoje. Ele disse que viu você na peça. Por uns dez segundos. É. Só que mandar um cheque todo mês não é ser pai de verdade. Lando, há muitas razões. Ele abandonou a gente. Também precisa perdoá-lo. Jamie Sullivan! Minha nossa! Olha só, Jamie Sullivan! Tem mais aí. Tem sim, pega. É, ela estava bem gata na peça, não é? Ela não é sexy. É, mas eu posso dizer que na peça ela estava muito sexy. Peraí, peraí, peraí. O que foi? Eu... Eu tive uma grande ideia. Eu acho que a gente devia... Dá para mexer nisso? Mexe aqui, só um pouquinho, assim. Pega um. Legal. Olha, vamos parar um segundo e dar uma olhada, tá? Legal, olha só. É, são os folhetos. Oi, pega aí. Tá, tchau. Pega um, por favor. Para você. Pegue um. Para você. Jamie! Oi. Oi. Escuta, eu só quero que saiba que eu não guardo ressentimentos. Lando e eu não temos mais nada. Eu não sei do que você está falando. Jamie. Ficaria linda se aprendesse a se maquiar. Não quer almoçar comigo? Tá bom. Quer uma bala? Não, obrigada. Tá bom. Tchau. Uau. É você? Virgem Maria. Que corpão. Ei. 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 Olha. Isso é comigo, não é com você. Fica aqui. E aí, cara. Agora eu entendi por que você escondeu ela. Eu não sabia que ela era tudo isso. Incrível. Jim, para! Fica fora disso! Jim, você está bem? Você já era. Ótimo. Você já era. Acabou, meu amigo. Tudo bem? Você se deu mal agora. Vamos sair daqui. Aí! Foge, covarde! Amor, me desculpa. Tá? Eles são os animais. Quer que eu te leve pra casa? Vem. Vamos sair daqui. Você está legal mesmo? Uhum. Eu estou bem. Obrigada por tudo. Não foi nada. Olha... Eu... Eu quero te perguntar uma coisa. Tá. Você quer sair comigo no sábado à noite? Desculpe, mas não posso. Ah... Você já tem planos com... Não, não. Não é isso. Então o que é? Não tenho permissão. Ah. Não se enganem. Ninguém engana a Deus. O homem colhe aquilo que ele planta. Aquele... Que semeia o pecado... Colherá o... Posso te ajudar? Ah, sim, senhor. Eu... Gostaria de jantar com sua filha no sábado. É impossível. Com... Todo respeito, senhor. Peço que reconsidere. Com todo respeito, Carter. É a minha decisão. Você pode... Sair por onde entrou. Desculpa não ter tratado a Jamie como deveria. Ela merece mais do que isso. Eu só peço aquilo que o senhor nos ensina todo dia na igreja. Tenha fé. Não acredito que pediu permissão ao meu pai. Não foi nada. Ele foi legal. Obrigada. Senhorita. Muito obrigada. Muito bem. O que gostaria de beber? Chá, por favor. Para mim também. Pois não. É um restaurante caro. Você quer mesmo comer aqui? Nem pense nisso. Tá bom? Tudo bem. Escolha o que quiser. Então... O que vai ser? Tudo certo? Muito obrigada. Estava ótimo. Obrigado. Você quer dançar? Ah... Desculpa. Eu... Eu não danço. Nem eu. Quer dizer... Não assim na frente dos outros. Não. Quer dizer... Eu não... Eu não danço nunca. Eu não sei dançar. Todo mundo sabe dançar. Você não pode dançar tão mal. Por favor. Por mim. Vamos. Desculpa. Eu falei que eu dançava mal. Pelo menos você me avisou, né? Avisei, senhora. Então... Qual é o número... Número... Um na sua lista? Tá bom. O número um da minha lista... É sair... De boa forte. Acho que sair não vai ser problema. E sim descobrir o que fazer em outro lugar. Como assim? Você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Onde vamos? Espera que você vai ver. Vem, 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 vem. Vem cá. Espera aí. Pra onde estamos indo? Corre! Pronto, pronto, pronto. Pronto. Fica aí. Um pé pra lá. Tá. Outro pra cá. Tá bom. Isso. Você tá parecendo um maluco. O que que é? Você tá em cima da divisa do estado. Tá bom. Bem-vindo à Virgínia. Tá em dois lugares ao mesmo tempo. Então vai. Borboleta, botão de rosa ou estrela? Você escolhe. Borboleta. Tá legal. Então... Onde vai querer? Aqui. Tá bom. Tchau. 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 Como pode ver lugares assim? Ter momentos assim e não ter fé? Sorte sua ter tanta certeza. É como o vento. A gente não vê. Mas a gente sente. O que você sente? Eu sinto o mistério. A beleza. A alegria. O amor. Sabe? É... É o centro de tudo. Acho que vou te beijar. Posso não ser boa nisso. Isso é impossível. mim? Eu, 3, 06... Away, 3... Tem uma graça. Eu amo você. Agora é hora de você dizer alguma coisa Eu pedi para não se apaixonar por mim Eu pedi para não ser Ah, eu vou nessa Quer saber? Não sinto a menor falta deles Eu também não Jamie, dê boa noite ao Sr. Carter Vá para casa, Leandro A noite acabou Boa noite Boa noite Boa noite, Sr. Seu comportamento é pecaminoso Você age como se estivesse... Apaixonada? Jamie, você é uma criança Pai Olhe para mim, eu não sou criança Então pare de agir como tal Eu o amo Então seja justa com ele antes que as coisas piorem Oi Oi Pode me ajudar? Claro E aí, o que você disse para o seu pai? É verdade Deixei você fora disso O que quer ver? Plutão É, Plutão só aparece um pouco antes do Sol Isso mesmo E eu trouxe uma garrafa térmica com café quente E um cobertor Você planejou tudo Ah, com certeza Está tentando me seduzir, é? Por quê? Você é seduzível? Foi o que eu pensei Por isso Eu tenho um segundo cobertor Um para mim Outro para você Obrigada Pode encontrar essa estrela aqui? Claro Tá E por que eu vou procurar? Essa estrela Por que eu dei o seu nome para ela? Quer ver? É oficial É do Registro Internacional de Estrelas É maravilhoso Eu amo você Tá, tá legal, tá legal Desculpa Eu vou parar Então Qual é o número um? Casar na igreja onde minha mãe cresceu E onde meus pais se casaram E onde minha mãe é awareness Eu vou parar Não Você chegou agora? É. Graças a Deus, eu estava em pânico. Desculpa. Landon, você estava com a Jane. Landon, tenha cuidado, ela é filha do reverendo. Por favor. É diferente com ela, tá? Ah, é diferente. É. É bom mesmo que seja. Eu estava lavando a sua roupa outro dia e achei isso. Examinar uma pedra da lua. Fazer faculdade. Estudar medicina. Querido, são sonhos lindos, de verdade. Mas são sonhos que requerem muito esforço. Eu consigo. Claro que consegue. Mãe, a Jane tem fé em mim. Sabe? Ela me faz querer ser diferente. Melhor. Vem, bebê, canto. Vambora. Anda. Que ótimo. Agora sou ignorado. O que foi? Está preocupada com a matrícula da faculdade? Não. Não vou fazer faculdade. Eu achei que... Não. Achou errado. Vai trabalhar um ano de voluntária? Não. Ei. O que você vai fazer? Eu estou doente. Ah, então vem. Eu te levo para casa. Não, não, Landon. Eu estou doente. Tenho leucemia. Você tem 18 anos. É perfeita. Não, não. Eu descobri há dois anos e não reajo mais aos tratamentos. Por que você não me contou? O médico me mandou tentar levar uma vida o mais normal possível. E eu... Eu não queria causar pena em ninguém. Inclusive em mim? Especialmente em você. Sabe, a minha vida ia bem. Eu já tinha aceitado. Aí você apareceu e... Landon, eu não preciso de uma razão para ter raiva de Deus. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sou. Mas... Eu não sou. Everybody's watching you now Everybody waits for you now What happens next? What happens next? I dare you to ask I dare you to ask I dare you to ask Because you're wrong on the floor I dare you to ask I dare you to ask Ai, abre a porta! Landon? Eu preciso da sua ajuda O que foi? Você está bem? É a minha namorada, a Jamie Ela tem câncer Eu preciso que você venha vê-la E preciso que seja agora Tá bem, agora fique calmo Pode me ajudar ou não Escuta, eu não conheço o caso dela O histórico, eu teria que falar com o médico dela Eu sou cardiologista, eu não posso Ah, quer saber? Esquece Eu sabia Quero esperar Lander, espera! Lander, espera! Lander, espera! Lander, espera! Lander, espera! Lander, espera! Escuta, fala comigo Sobre o que? Sobre você? Sobre a Jamie? Fala o que? Ela é a melhor pessoa que eu já conheci Eu não entendia Tudo bem, cara Tudo bem Foi um grande prazer, Reveela Até logo Leandro Eu não vou abandonar a Jamie Por favor, diga isso a ela Olha Me desculpa Eu devia ter contado antes Não, eu fiz você fazer tanta coisa Não, não, não Você só me fez ficar mais saudável Você está com medo? Morrendo Relaxa Não tem graça Tenho medo de não estar com você Isso não vai acontecer Tá Tá Estarei com você Mãe Pode me fazer um favor Não tem graça 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 É Não tem graça E aí Então eu... Nem eu falei com o Eric Quer uma força disso aí? Quero Jamie, o que aquele garoto está fazendo lá no Quintal? Jamie, o que houve? Jamie, querida! Oh, 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 Amém. Leandrão. Vai pra caça, filho. Eu não tô caçado. Eu preciso de um minuto com ela. Depois eu volto, tá? Tá. Pai. Que sério. Não. Lembra quando... você tinha uns... cinco ou seis anos? E disse que odiava a gravidade... pois queria pular do telhado e voar? Eu fiquei uma fera com o senhor... quando me mandou descer. Se eu a protegi demais... é porque queria por mais tempo comigo. Pai. Sabe... quando perdi sua mãe? Temi que meu coração nunca se abrisse de novo. Temi, não pude te olhar durante dias. Então... eu te amo tanto. oi. 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 Eu vim te dar isso. São as fotos da peça. Desculpe pelas filipetas. Ah, esquece. oi. Sabe, eu acho que está com a pessoa certa. Parece que ela te escolheu. É. Eu nem sei por quê. Eu sei. oi. E aí? Como se sente? Bem. E você? Tô legal. Eu tenho uma coisa pra você. Tem? Relaxa. Não é uma bíblia. Era da minha mãe. Tem... citações dos livros favoritos dela... frases de pessoas famosas e... os pensamentos dela. Toma. Tá. Vamos dar uma olhada. O que é um amigo? É uma única alma dentro de dois corpos. Aristóteles. Essa aqui. Tá. Descubra quem você é... e seja de propósito. Dolly Parton. Eu sempre achei ela inteligente. O amor é sempre paciente e generoso. Nunca é invejoso. O amor nunca é prepotente nem orgulhoso. não é rude nem egoísta. Não se ofende nem se ressente. Sabe o que eu descobri hoje? O que? O que? Que talvez Deus... tenha um plano maior pra mim... do que eu mesma tinha. Como se... essa jornada... nunca terminasse. Como se tivesse me mandado você... porque estou doente. Para me ajudar a passar por isso. você é meu anjo. Sim. O que aconteceu? Lyndon, eu vou para casa. Agradeço ao seu pai por mim. Como assim? O seu pai está te procurando. Ele vai pagar o tratamento dela em casa. Obrigado. Por que... Desculpa. Está tudo bem, não tem problema. Fica calmo. Tenho que terminar isso hoje. Tome, está quente. O tambor está quase pronto. Ela pediu os espelhos? Claro. Estão aqui. Legal. O que vai usar como rolamento? Uma vitrola antiga. Você acha que termina até amanhã? Obrigada. De nada. É lindo. Vai, está na hora. Dá uma olhada. Está legal. Vai lá. E aí? E aí? E aí? Uau, lá está ele. Vem cá. Vem olhar. Vem ver, rápido. Que legal. Você me ama? Então faz uma coisa para mim? Qualquer coisa. Quer casa comigo? Eu quero ver. 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 Fala, Jamie Elizabeth Sullivan. Landon Rowling's Garden. Como minha esposa. Como minha esposa. Eu quero ver. Jamie e eu tivemos um verão perfeito juntos. Mais cheio de amor que a vida inteira de muitas pessoas. E então ela partiu com sua fé inabalável. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Quatro anos se passaram. Mas a visão da Jamie vindo na minha direção ficará comigo para sempre. Eu quero ver. Olá, Sr. Carter. Entre. Obrigado. Sente-se, por favor. Obrigado. Leandro. Oi. Você está ótimo. Obrigado. O senhor também. Eu vou levando. E as novidades? Eu entrei para a faculdade de medicina. A sua mãe me contou. Estamos tão orgulhosos. Jamie também ficaria muito orgulhosa. Olha... Eu queria que o senhor... Ficasse com isso. Ah, Leandro. Por favor. Puxa. Obrigado. Pena ela nunca ter visto um milagre. Ela viu. Foi você. Foi você. A Jamie salvou a minha vida. Ela me ensinou tudo. Sobre a vida. A esperança. E a longa jornada adiante. Sempre sentirei sua falta. Mas o nosso amor... É como o vento. Não posso ver. Mas posso sentir. Não posso ver. Mas posso sentir. Não posso ver. Não posso ver. Mas você... Sim. Nada de salvação. A cidade todo. Mas eu não sou. Não posso ver. É como a thời gian. No one will find All your feelings too deep inside Was there that I realized That forever was in your eyes The moment I saw you cry The moment that I saw you cry It was late in September And I've seen you before You were always the cool one But I was never that sure You were all by yourself Staring up at a dark gray sky I was changed In phases no one will find All your feelings so deep inside Deep inside Was there that I realized That forever was in your eyes The moment I saw you cry And I wanted to hold you I wanted to make it go away And I wanted to know you I wanted to make your everything All right I'll always remember It was late afternoon In phases no one will find In phases no one will find All your feelings so deep inside Forever was in your eyes Forever I realized Forever I realized That forever was in your eyes The moment I saw you cry Baby cry The moment that I saw you cry Oh no 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 I think I saw you cry I think I saw you cry I think I saw you cry I wanted to know you